Pensou em reforma? Vai fazer aquela reforma no capricho na sua casa, no seu escritório, na sua empresa? Então o lugar certo pra você é aqui na IP Forros e Divisórias. E olha gente, mesmo com pandemia, eles continuam com o mesmo profissionalismo de sempre. Entrega ali ó, assídua direitinho no prazo pra você. Então corre pra cá, porque aqui você encontra várias opções em divisórias. Por exemplo, você vai encontrar divisórias Eucatex, Drywall e PVC. Tem também os forros, né? Forro isopor, PVC, gesso acartonado, mineral e acústico, luminárias, acessórios e muito mais. Capricho, profissionalismo, responsabilidade, produto de qualidade aqui na IP Forros e Divisórias. Então vem pra cá, o endereço é na Avenida Ipanema, número 5443, no Jardim Botucatu, Sorocaba. E o telefone é o 15 3017 8709. IP Forros e Divisórias, vem!